Não fechou, não fechou. Ó, já chegamos como no hotel? Estamos em outro lugar, né? Um cheirinho meio... Palmas Hotel. Tem um cheirinho meio... familiar. O Zanka preferiu ficar por aqui. É pertinho. Vamos lá visitar ele. É, vamos lá visitar ele e ver como ele tá. Achamos uma filha. Tem uma filha perdida aqui. Bom dia. Bom dia. Como é o seu inglês? Não, Pache. É só algumas coisas que eu sei falar. É só o bom dia mesmo. Vamos testar o inglês do Zanka. Vai lá, Pache. Bom dia, senhor Gabriel. Bom dia. Oh, senhor Gabriel. Caralho velho. Que quartinho é esse, hein? Gostou? Nossa. É, não me misturo com vocês não, sabia? Estamos vendo, né? A galera já tá me perguntando na rede social. Ah, por que o Zanka não tá com a galera lá? Gente, eu como tenho problema de voo, problema de viagem, que vocês já ficaram sabendo, eu meio que corri atrás de tudo antes. Então pode ver que eu vim um dia antes. Então eu me programei assim que... Questão de logística, que pra mim seria melhor, né? Pra eles lá, como tem mais atletas do Cris, né? Você também já tá em contato melhor com o Cris, também é melhor pra eles. Só que aqui tá todo mundo perto. Quantos minutos deu daqui? Acho que deu oito minutos. Aí, a gente tá tudo no mesmo lugar, é tudo muito próximo, o Pacho consegue me ver. Não vai atrapalhar nada o meu contato com o Pacho ou o contato com vocês, tá bom? Mas foi mais questão por eu ter visto tudo antes, né? Então ter visto com o pessoal, ter me adiantado na ansiedade, acabei pegando esse lugar aqui primeiro. E também porque aquele rapazinho lá no fundo, ele é meu atleta. Ele é meu atleta e meu amigo há sete anos. Só que eu nunca vi ele pessoalmente. É a primeira vez. Olha que legal. Então, vim atleta nesse Ziki Amador. E aí, gente? Vai estar daquele jeitão lá competindo no Olympia também. Você não pode liberar isso aqui antes da hora, cara. Ninguém viu, cara. Tá pra cima, tá pra cima, tá pra cima. Não tem segredo, cara. Tá pra cima. Deixa eu só vir a pegar por causa da luz. Tá. Então, também pra estar perto dele. E, poxa, meu irmãozão aí, que a gente sempre quis curtir essa viagem. Juntos. Acho que o pastor é só verdade. Acho que o pastor é só verdade. Então, respondendo a pergunta e a dúvida de muitos. Então, só respondendo a pergunta e a dúvida de muitos por que eu não tô lá com a galera. Fechou? E agora, como que você está? Que é outra dúvida da galera. Como eu estou? Viagem. Difícil pra mim, como sempre. Eu tenho meus apertos aí. Questão de ansiedade toda. Conta pra galera o que acontece nas viagens com você. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Se eu sentar aqui vai ficar feio, amor? Você vai ficar incomodado se eu sentar aqui? Ah, não. Já tá tudo bem. Então vamos lá. Eu ia usar ali o fogão. Posso ir atrás? Pode. Vai lá. Pode, boa. Galera, é o seguinte. O que que acontece comigo nas viagens? Como a gente já falou em alguns vídeos, eu sou um cara muito metódico com a minha rotina. Com as coisas que estão dentro do meu controle. Então, o pastor falou isso pra vocês também. O que me afeta psicologicamente é quando não tá no meu controle mais. Eu não consigo fazer nada pra mudar ou nada pra consertar. Como eu falei pra vocês, eu me programei muito pra essa viagem. Porque eu já passei mal em voo. E eu falei, cara, dessa vez eu não vou passar mal. Vou pegar a melhor escala, a escala mais perto. Cara, eu vou tranquilo. Peguei um bom assento. Beleza. Tudo alinhado. Cheguei no aeroporto. Meu voo cancelado. Falei, ótimo. Tem CPM. Só disso, só dessa notícia, já me dá uma balada. Já me deixa mais... Cara, é uma ansiedade. É um negócio que é difícil de explicar e controlar. Eu realmente passo mal. Eu tenho calafrio, suador. Então, eu venho voo inteiro numa ansiedade pra chegar e me adequar à rotina que me fazem muito mal. E isso me suga fisicamente. Tanto psicologicamente como fisicamente. Tanto que, na maioria, acho que todas as vezes que viajamos, né, Pacho? Eu cheguei e o Pacho mandou eu descansar e comer mais. Porque realmente o físico sente bastante. E foi o que aconteceu ontem. Antes de ontem. Eu cheguei. O físico deu uma sentida. Eu atualizei o Pacho. Eu falei pra ele que passei um pouco de mal no voo. Que me senti mal. Passei mal, não. Me senti mal, desconfortável por conta da ansiedade, por conta do cancelamento e outras escalas. E ele viu o físico e falou assim, não, realmente a gente precisa num descanso e uma recarga. Então, ontem eu comi. Mas hoje já estamos na rotina de novo. Isso aí. Esse zanka que vocês veem que trabalha duro, né, que treina pesado, muito pegado e tal. Ele se cobra tanto e por um lado tem esse problema. O que sai um pouco do controle da rotina dele incomoda muito. É algo ainda a se trabalhar. Mas beleza. Tá tudo sob controle. O físico tá muito bom. A condição me impressionou. Tem uma descida boa no peso. Tanto que a gente até ontem ele... Que era um problema dele, né? Não tava descendo o peso. É, não era um problema, cara. Só tava diferente. Tipo assim, ele tem uma margem grande de peso. Então, o peso tá dentro. Só que assim, o zanka em outras competições já tava com o peso mais baixo. E daí você imagina numa condição do México que ele tava com 100 quilos. Que ele vai estar numa boa condição, com 101, digamos que ele tá com mais volume. Mas não com 105, 104. Então ele ainda tá longe do volume. E daí lá no Brasil ele tava segurando, segurando, segurando. O último lugar dele que seca é nas costas. E daí quando o zanka chegou aqui, cara. Essa pele das costas tá... Foi o que me impressionou. Eu já tive isso lá no Brasil. É... Eu até mostrei num vídeo do meu canal. Tem um... Um vídeo no México que eu fiz puxando a pele do zanka nas costas. Que é a região mais crítica dele no dia da competição. Nesse dia que fui no Brasil, foi... Terça-feira, né zanka? Que a gente fez. Essa pele já tava mais fina. E agora aqui nos Estados Unidos realmente não sobrou nada. Não tem. É só a pele. Então pega o ponto... Onde ele mais incomoda ele. Ele mais segura a água. E já tá mais fino do que no México. Que era a melhor condição dele. Isso aqui... Normalmente fica um pouco mais. Não fica desse jeito. Ó... Vou mostrar pra vocês... A condição do zanka no México. Olha como tá o tríceps do menino. Olha isso, cara. Isso é louco, velho. Tem que baixar a temperatura aí. Olha aqui, ó. Isso aqui é o zanka no México. No dia do México. O zanka no México. Hum... Ah, ele tá mais fino agora, né? Meio mais fino. E hoje eu tô um pouquinho mais retido pela comida de ontem, né zanka? Você acha que não? Não, tá um pouquinho mais de água. Tá um pouquinho mais de água. Ontem à noite tava mais craquelado. Ele comeu mais, então normal. Juntou um pouquinho mais de água. E olha isso. E sabe o que foi bom, zanka? Como você comeu, cara? Tava muito seco, comeu. Então vai dar mais aquela acelerada do metabolismo pra gente realmente puxar agora. Cara, cada refeição é suor. Tipo assim, eu tô colocando lenha na... Na fornalha, entendeu? Então é uma estratégia que provavelmente se tudo tivesse indo bem, eu não teria colocado. Mas o peso deu uma despencada. Ele tava muito murcho já ontem. Então vamos jogar um refeedzinho. Foi um refeed limpo, não foi muita coisa. Mas agora já deu uma enchida. Ontem quando eu vim aqui, eu falei, caraca, o físico tá muito cheio. Então hoje é sábado. Vai dar pra puxar bem. Então é isso que é legal. Porque assim... E outra, a quantidade que a gente jogou de comida ontem já dá uma margem boa pro nosso carb up, né? Exatamente. Que o zank realmente não precisa de um carb up com muita comida. Não. Vai ser bem pequeno. Vai passar fome nesse carb up, filhão. Vambora. É isso aí. Hoje tem treino, né? Hoje tem treino. Hoje perna. O legal que você comentou, que não é algo que se não tivesse acontecido, a gente não teria feito. Mas pelo nosso tempo de trabalho e experiência, olha que legal. A gente conseguiu fazer de algo que aconteceu ruim em algo positivo. Na verdade, todas as melhores condições suas foi fazendo essa leitura do físico e ajustando algumas coisas. Sempre aprendendo com o erro, né? No México teve problema. No Bahamas teve problema. E a gente teve que tomar algumas... fazer algumas estratégias que trouxeram uma condição muito acima. Então a gente tá se conhecendo cada vez mais. Isso é muito importante. É isso aí. Mas, olha, pai e filho, pelo amor, né? E hoje ele vai te matar no lag day. Provavelmente o último. Hoje é o meu último lag day. É o último lag day. Vamos gravar também pro canal, né? Com certeza. É isso aí. Vai treinar comigo? Ó. Você é sua chance. Você sabe como é que eu tô. Desafiou. Você fez ele filho de ontem. Olha, Pache. Ih, olha só. Você tá vendo isso, Marcelo? Eu acho que se eu tomar pra você, não sei o melhor. Não sei. Mas ele quer. Olha a cara de desafio dele. Tá, tá. Pache, quem não é inscrito no canal? Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Deixa seu like. Deixa seu comentário falando o que você tá achando da Missão Vegas. É isso aí. E é isso, Zanquinho. É isso, Ruazito. Tô. Estamos em Vegas, moleque. Chegamos. Grande dia tá chegando. Tô feliz. Ansioso. Estou sim. Mais ansioso pra ver o trabalho pronto. Já mais ansioso pra resultado, coisa assim. A gente pensa, a gente sonha, a gente mentaliza. Então, idealiza isso na nossa mente, porque precisa fazer isso. Ter fé, precisa ver acontecendo. Mas eu tô muito feliz e realizado com a minha evolução. Com o Pacho dizendo que está bom, porque a aprovação dele é muito importante pra mim. Porque eu sei que é a pessoa que mais quer o meu bem. Então, vê ele feliz. A Marcela aqui comigo feliz. É uma grande viagem. É o maior campeonato do mundo. Eu não tenho motivo algum pra ficar pra baixo ou deixar alguma coisa pesar na minha mente. Eu só tenho que aproveitar esse momento e agradecer a cada um de vocês por toda essa torcida que tá demais. Muito obrigado. Se inscreve no canal e vem com a maior do Brasil. É isso.